Deixo de viver o compromisso Longe de qualquer opinião Tarto de conselho e de choroço Mal tá dando o velho coração Ovo de galinha magra, fora Todo mundo que eu conheço, chora Deixo de viver o compromisso Longe de qualquer opinião Tarto de conselho e de choroço Mal tá dando o velho coração Ovo de galinha magra, fora Todo mundo que eu conheço, fora Ovo de galinha magra, fora Deixo de viver o compromisso Longe de qualquer opinião Longe de qualquer opinião Tarto de conselho e de choroço Mal tá dando o velho coração Ovo de galinha magra, fora Ovo de galinha magra, fora Todo mundo que eu conheço, fora Ovo de galinha magra, fora Ovo de galinha magra, fora Tarto de conselho e de choroço Obrigado.